Rapaziada, antes do Campeonato Paranaense começar, e sempre ter aquela discussão, né? Qual é o real tamanho do Campeonato Paranaense? O Campeonato Paranaense é um campeonato que o título vale muito, que a competição não vale nada. E eu falei o seguinte, e eu lembro muito bem disso. Eu falei que se o Atlético conseguisse revelar pelo menos um jogador desses jogadores da base, que estavam voltando de empréstimo, jogadores secundários ali no elenco, eu acreditava que o Atlético já tinha cumprido bem o seu papel. Apesar de entender, com todas as letras possíveis e impossíveis, que existe uma certa responsabilidade em relação a ganhar o título. Acho que até por ser o melhor time, o Atlético tem uma responsabilidade ali. Mas o real valor do campeonato, pelo menos pra mim, é reforçar o elenco, é encontrar soluções onde a gente não naturalmente encontraria. Porque, querendo ou não, é mais ou menos esse o intuito do projeto de aspirantes, né? E já foi muito útil pro Atlético com diversos jogadores. Qual solução seria tão boa quanto um Bruno Guimarães? Qual solução seria tão boa quanto um Renan Lodge? Qual solução seria tão boa quanto um Léo Pereira? Quanto um Christian? Já está falando de jogadores que têm uma história relevante no Atlético, foram campeões pelo Atlético e partiram mais ou menos desse cenário. Destaque no campeonato estadual, promovidos por elenco principal e, a partir dali, deslancharam. E eu tinha um palpite até. Eu acreditava que o principal destaque nesse sentido seria o Meia Jader, não seria o Julimar. Eu acreditava até por ter sido emprestado por um gigante sul-americano, por, em 2021, já ter apresentado algo melhor, que o Jader seria essa peça que facilmente saltaria pro grupo principal. Eu não sei o que vai acontecer com o Jader, tá? Mas, assim, eu tenho certeza que o Julimar já está no grupo principal. Porém, motivos, pela escalação como titular no Atletiba, pelo campeonato que ele vem fazendo, pela confiança que os outros jogadores e a comissão técnica mostram a ter sobre o Julimar. Eu acho que, assim, se era uma peça fora das opções ali do Juan Carlos Osório, acho que o Atlético, pras principais competições, ele ganhou mais um ponto. Eu acho que, pras principais competições, o Atlético, ele viu aquele jogador que estava lá no Mirasol crescer e ter condição de ajudar. Hoje, eu enxergo o Julimar com algumas limitações. Enxergo. E eu acho que a gente tem que parar de acreditar que um ponta não vai ter limitações. É natural. Mas eu enxergo o Julimar fisicamente, tecnicamente, taticamente, preparado pra uma Série A de Campeonato Brasileiro. E isso é difícil, gente. Isso é difícil. Pensa em quantos jogadores a gente tinha uma expectativa muito grande e não estiveram nesse status. Pronto pra uma Série A de Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Jajá. Talvez o maior exemplo disso seja o Jajá. Que se apostou tanto, se apostou tanto, se apostou tanto. E, no final das contas, não passou de um garoto de aspirante. O Reinaldo, que também era uma aposta muito forte minha, não passou de um garoto de aspirante. Aí você vê como, naquele time que foi vice-campeão brasileiro sub-20, né? Assim, muitas peças já nem estão mais no clube. Se você for parar pra pensar, aquele time era o Leolink. Não lembro que era o lateral direito. A Taíde, eu acho que era na lateral direita. Aí a zaga era o Luan Patrick e o Edu. Luan Patrick ainda é um potencial. A lateral esquerda era o Raimar. Aí era Cauã, que sofreu muito com lesão. Tá no clube ainda, mas assim, acho que a questão da lesão atrapalhou muito Cauã. E o Ramon, nem sei onde tá o Ramon. Acho que saiu daqui e foi pra Ponte Preta, pro Bahia. Mas não sei onde ele tá. Aí na frente era João Pedro Moura. Jajá, Mingote e Julimar. Os únicos que ainda tem algum potencial de explodir são o Luan Patrick. E que o Leolink, né, que esse aí eu já acho que é uma realidade, o Julimar. Mas falando um pouquinho das características dele, eu acho que o Julimar é um excelente ala. Pro que a gente quer desse jogador de lado de campo, que não necessariamente é um lateral e não necessariamente é um ponta, o Julimar fisicamente tá muito preparado pra ser esse cara. E eu acho que no clássico ele mostra isso. Acho que faltou um pouco de agressividade, tanto defensivamente quanto ofensivamente, sim. Eu acho que o Julimar, ele poderia ter se imposto mais na marcação ali do Jamerson. Ele poderia ter atacado forçando um pouquinho mais um contra um. Mas teve lances de boa leitura de jogo, teve lances de pressionar bem, teve lances de começar a jogada do gol. E, assim, nos melhores momentos do Atlético, a gente teve o Julimar ali. Por exemplo, na primeira grande atuação do Atlético na temporada foi, talvez, assim, o Julimar ter sido o segundo melhor jogador no campo, só perdeu pros apelos. Porque foi o jogo contra o PSTC, onde fez gol, deu assistência. Então, o jogador... Porque, assim, se a gente for jogar contra o Inter no Beira Rio hoje, eu não acho que ele tremeria. Se a gente for jogar contra o Bahia na Fonte Nova hoje, eu acho que ele não tremeria. E acho que, de alguma maneira, a base tá aí pra isso também, cara. A base tá pra não só revelar craques, não só pra revelar Bruno Guimarães, não só pra revelar Vitor Roque. Pra revelar jogadores que sejam minimamente úteis. E hoje, até pela condição dos nossos pontas, que tá longe de ser uma boa condição, o Julimar, ele é um jogador útil. Hoje, eu acho que o Julimar tá na frente do Coelho. Hoje, eu acho que o nosso principal ponto é o Canobio. E o segundo é o Julimar. Tá na frente do Benítez, tá na frente do Peterson. Hoje, esse status, quando você estiver vendo esse vídeo, pode mudar. Mas o jogador, assim, que eu acho que ele é muito versátil, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, ocupa muito bem esse corredor, podendo defender tanto em linha de 5, podendo aparecer na frente pra cruzar a bola, pra, enfim, atacar espaço. Pode jogar por dentro também, como se fosse o segundo atacante. Acho que a gente tá vendo o amadurecimento. Eu acho que não existe time certo, acho que não existe tempo certo pro amadurecimento de um jogador. Mas eu acho que a gente tá vendo o Julimar, que sempre foi fisicamente muito pronto, e eu acho que isso facilita o jogo dele, mas eu acho que tecnicamente, taticamente, ele tá amadurecendo. E o Ozzoli, ele conseguiu constatar isso, mas também pelo fato do Julimar, desde o primeiro treino, tá conseguindo se destacar. Então, por um elenco que a gente pensa, pras principais competições, ter cerca de 30 jogadores ali, hoje, eu não vejo o Atlético abrindo mão do Julimar. Hoje, eu acho que talvez o Julimar esteja mais perto do time titular, do Atlético, como esse jogador de corredor, como esse jogador que avança, como esse jogador de explosão, que sai da defesa e chega no ataque muito rápido, do que eu vejo o Julimar como um jogador descartável. Como, por exemplo, eu vejo o Jader. O Jader hoje, ele tá, pra mim, 100% fora do elenco principal. Eu acho que os três jogadores que mais se bancaram nesse momento de campeonato estadual, vindo nesse processo base, emprestado e tal, Beleze, Vinícius Cauê e o Julimar. Nenhum fenômeno, mas jogadores úteis. Assim, o nosso meio campo, sem o Vinícius Cauê, no campeonato estadual, é pior do que o meio campo com o Vinícius Cauê. E o Beleze, eu acho que fez bons jogos, deu assistência, participou de gol, enfim. Acho que é a última opção ali pra zaga, e acho que a gente até qualifica o setor com o Beleze, no lugar do Matheus Felipe, por exemplo. Então, eu sinto que o Atlético, ele tá indo pra um caminho que é... ganha uma opção. O Julimar, hoje, eu acho que ele pode sorrir, porque ele usou melhor o campeonato estadual do que ninguém, e acho que é a grande surpresa, assim. Acho que é o grande ponto de... assim, pro Atlético comemorar. mais do que qualquer vitória. Porque as principais competições, elas vão exigir que o Atlético tenha elenco. Elas vão exigir que o Atlético tenha opção. E repito, tecnicamente, não é só um jogador pra ficar no banco e entrar pontualmente, não. Tecnicamente, se melhorar um ajuste aqui, um ajuste ali, é um jogador pra ser importante ao longo da temporada. Por exemplo, jogo de primeira fase de Sul-Americano. Jogo difícil, é, pô, tá enfrentando, sei lá, um time fraco, um Guarani-Paraguai. Lembrando aí do nosso amigo Benítez. Jogo trancado. Cara, eu boto o Julimar, assim, pra tá ali no lado, dar tapa e cruzar a bola. Ou até mais pra ocupar a área. Jogador alto, jogador forte. Ano passado, o Atlético sofreu muito, por fisicamente ser um time aquém dos adversários. Filipinho, Julimar, Gamarra, o próprio Godoy. Acho que chegam pra dar uma encorpada física, equipe. Acho que nessa questão física, o Atlético, ele tá bem mais pronto pra competir. Bem mais pronto. Valeu, pessoal? E assim, fico muito feliz com o crescimento do Julimar. Fico muito feliz. Acho que, de um ponta sem sangue, um ponta sem sal, o Julimar virou um ala de muita utilidade. E lembrando, o primeiro a botar o Julimar de ala foi o professor James de Freitas, hein? Campeonato Estadual de 2022, se eu não tô enganado. 22 ou 21? 22, né? Enfim, é o que eu sempre falo pra vocês. é o feijãozinho plantado quando a gente vê o pé tá ali. Tamo junto, rapaziada. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.